Eu vou andando pelo mundo como posso E me refaço em cada passo dado Eu faço o que devo e acho Não me encaixo em nada Não me encaixo em nada Presto atenção nas dores e choro canções Da boca da noite A mais tardar das horas Pensamento meu viaja Até o amanhecer Quem é que vai ser a calampa agora? Agora, agora que eu não sinto nada mais E nada faz sentido Vou fingindo que não presta Eu não presto e quero fazer festa no teu corpo Lento deixar Aliás, deixar Tá tudo errado mesmo Mesmo Deixa Pensamento meu viaja Até o amanhecer Quem é que vai querer? Você Não vê? Tava na cara Na cara Na cara Na cara Na cara E no tempo adiado Mesmo sem saber Vou fingindo que não presta Eu não presto E quero fazer festa no teu corpo Lento Pensamento meu viajando E quero fazer festa no teu corpo